e alguns eventos vocês não vão, né? É, não, porque assim, o Frey não cobra pra fazer missão, né? Então o Frey não cobra nada, nunca cobrou, e não cobra. Então aí ele vê a necessidade que ele tem, ele sempre levou um músico com ele, da banda, né? Hoje a gente tá entre nove a dez membros no Som do Monte, no Ministério Som do Monte, e com isso, então, o Frey não consegue levar todo mundo, porque o Frey só cobra, assim, o pessoal, a estadia, né? As passagens, só pro pessoal poder levar e trazer de volta pra casa, né? Então, por isso que o Frey não leva a banda inteira, porque senão vai sair muito caro pras pessoas que querem levar o Frey, né? Então eles só levam, normalmente ele leva um baterista, às vezes leva eu, então ele vê a necessidade do lugar, o tipo de evento, porque o Frey vai pra celebrar missa, o Frey vai pra rezar rosário, e às vezes é show, né? Mas aí ele sempre leva um músico com ele só.